Um versículo que se encontra em Mateus capítulo 11, chumbum na cara do cão que diz E aconteceu que acabando Jesus de dar instrução aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles E João ouvindo nos carceres falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhes Eis tu aquele que havia de ouvir, ou esperamos outros? E Jesus respondendo disse, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e veis Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos Glória a Deus Glória a Deus Os leprosos são limpos, e os pobres é anunciado o evangelho Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim Glória a Deus Nessa manhã, não sei o que você está passando, não sei o que você está, em nome de Jesus, pelejando Mas eu quero profetizar em sua vida uma vitória Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Não sei o que você está passando Mas eu creio que o meu Deus, que o nosso Deus pode fazer algo grande em sua vida E Jesus agradeço a minha oportunidade Glória a Deus Glória a Deus